O que que é isso? O que que é isso? O que que você tá fazendo aqui com ela ainda? Calma, calma, molequinha. Calma, caramba! O que que é isso que tá acontecendo aqui? Por que você não me avisou que você tá indo pra cá? Fala, a mãe ainda acabou de mandar ótica aqui pra mim, falando pra ela ir em shopping resolver um negócio rapidão pra ela. Ó, ótimo. Nossa, essas horas? Nossa, tá tarde. Ó, ó, deixa eu ver. Oi, filha, tudo bem? Ô, filha, a mãe não vai poder ir buscar você hoje, que atrasou umas coisas aqui, e você pode fazer um favor, e também se você pode ir no shopping buscar um negocinho pra mim, que eu tô precisando, você faz favor pra mim? Aí! Vai dormir aqui então? Tá bom então, olha aqui, vai ser. Nossa, mas eu tô com uma preguiça de ir no shopping agora, viu? Ah, mas vamos rapidão. Não precisa passar nada, só vamos. Ó, a gente pega um lanche também. Ih, tá sem dinheiro fazendo seu gatinho descovendo. Mas enfim, gente, nós temos que ir no shopping. Mas vamos rapidão então? Vamos? Vamos fazer uma negocinho. Então bora. Fala aí, muito bom pra vocês. Eu sou o Edson Weezy, bem-vindo pra mais um vídeo no canal. Enfim, gente, vou colocar aqui meu tênis, que eu já tô com uma roupinha aqui, ó, decente, e bora ir pro shopping. Nossa, a maior preguiça, mas a sorte que eu dormi aqui em casa, Ana. Sorte, ó, tô colocando meu tênis já, né, né, né? Uhum. Sorte, né? Sorte. Nossa, faz muito tempo. Mentira, você nunca dormiu aqui? Nunca dormi aqui. Nossa, eu tava pensando na minha outra casa antiga. Não, foi isso que eu tô falando. Noite das meninas. Nossa, eu não tinha percebido, velho. É, velho, você tá vendo aqui. Rapaz, então, hoje vai ser um vlog, assim, né? Vai ser mais. Gente, tô muito feliz agora, porque eu pensei que você já tinha dormido, falando que você nunca dormiu. Não, não. Foi na outra antiga casa. Foi, e olha que faz tempo. Nossa, faz muito tempo, muito tempo mesmo, gente. Não tem mais não. Umas duas vezes, só na verdade, porque eu sempre contava em casa, né? Então é minha casa antiga, gente, era muito longe e tudo. Mas, enfim, bora pro shopping? Bora. Vou pedir o Uber pra nós, vou colocar o tênis. Let's go, baby. Galera, acabamos de chegar aqui no shopping, e a sua mãe falou pra gente ir na Léo Cosmético, porque é coisa de mãe, né, gente? Enfim, a gente vai lá comprar as coisas que ela precisa, e depois vão comprar um lanche. Tô com vontade de comer um lanche, juro. Só com sinais. Vamos comer primeiro. Comer primeiro? Eu tô morrendo de fome. Certeza? Certeza, porque daí ia ser só passar, eu só sei o que é certinho, e pronto. Ah, então tá bom. Eu não fumo rapidão, vai. Tá bom, Ana Júlia, vamos fazer isso, vamos comer primeiro, porque eu tô morrendo de fome, a gente acabou de chegar, literalmente, e eu tô com fome. Vai ter aquela fominha, sabe? Mas enfim, vamos comer. Mano, eu quero muito um dia andar nisso aqui, velho. Sabe o que eu acho? A gente não tem idade. Mano, imagina a gente ter... Sabe o que é? É 60 mil. 60 mil? Gente, olha isso. Um quadriciclo, meu. É dos grandes, rapaz. É mais novo. Meu Deus. Oi, amigo. Tudo certo? Gente, acabamos de chegar na melhor parte do shopping. a parte que eu mais adoro, literalmente, a parte mais gostosa que é a parte de comer, né? E ali, aonde a gente vai. Então, Ana... Nós sempre comemos ali, né? Sempre comemos. É o lugar preferido de todos os tempos. Ô, Ana. O quê? O quê? O quê? O quê? Você viu o que eu vi? Não, achei. Tá louca? Não, que isso. O quê? Eu acho que o Vini tá ali. O Vini? O Vini. É. Ó. Olha o celular aqui, que eu... Olha aqui. Ele tá sentado ali. Ah, aquele lágrima voltou? Aquela lágrima voltou. É, ele... Olha, gente. É o Vini? Parece muito ele. É que tá de costas, não consigo enxergar. Mas parece muito ele. O ponto que tá aqui, ó. O ponto que tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Ai, gente. Mas ele se avisou que você tá aqui? Não, gente. O pior é que ele não me avisou que ele tava vindo pra cá. Não, mas ele deve tá fazendo alguma coisa, resolveram que todo mundo vem no shopping pra fazer 10 mil coisas. É, verdade. Tem 10 mil coisas. Mas vamos lá, dá oi? Dá oi? Dá oi. Ó, vamos então, né? Vamos. Mas calma. O quê? Só que a gente podia fazer. Eu acho que é muito errado fazer isso. É o que eu tô pensando. O quê? Por que a gente não fica vendo o que ele tá fazendo? Tipo, espionando ele. Nossa, ele tá no telefone. Ele tá no telefone? Vamos espionando. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Gente, ó. Ele tá no telefone. Não sei se vai conseguir ver. Mas, Ana, vem aqui. Gente, ó. Tá dando tudo pra vocês? Você vai ver mais? Meu Deus, velho. Ele tava no telefone. O que ele tava falando? Tem que... Mano, é a Estef? Mano, o que que é isso, velho? Não, senta aí, senta aí, senta aí. O que que é isso, meu? Calma, calma. Senta aí, senta aí. Senta aí. Meu Deus, mano. Mas o que que ele tá falando com ela? Por que ele tá com ela? Ele não me avisou que ele tava aqui. Ele não falou nada pra mim. Ele não falou nada pra mim. Agora ele tá com a Estef. Gente. E, mano, de verdade, eu não suporto muito ela, não. Eu não gosto muito dela. Já aconteceu muita coisa entre a gente. Ó, até que... Você conhece ela, né? Eu conheço. Mas depois que ela fez comigo, ela fez completamente babaca. Até que quando eu gravei um vídeo em casa, ela tava, você também tava. Sabe que ela... É, que entendi. A gente tava de boa. Mas naquela época, nem conhecia o Vini também. Mas eu tenho certeza que ela fez... Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Gente, ó. Gente, eles tão conversando, ó. Tá relando nele. Ela tá relando nele. Eu fico vendo que ela fica colocando a mão assim no meu pé. Olha isso. Eu vou gravar pra vocês. Meu, olha isso. Pra que isso, velho? Pra que, mano? Ela no cabelo. Ela no cabelo. Mano, eu tô dando um surto total, Ana Júlia. Ô, Maurício, calma, né? Essas filhas só tão conversando com algum problema. Vai que acontece. Mano, nossa, eu tô achando muito babaca. E eu tenho certeza que ela tá aqui com ele. Porque eles são da mesma idade, tipo assim, eu sou mais jovem e perto do Vini. Mas não é a minha. Mas, tipo, eu não sei. Mas essas filhas só tão conversando, tipo, de algum problema, sei lá. Será que a gente vai lá? Não, não, não. Não, eu vou pra lá. Não, Ana Júlia, pelo amor de Deus. Não, senta aqui. Não, vamos conversar com eles. Vamos conversar com eles. Não, Ana Júlia, vamos lá. Vamos, vamos, Ana Júlia. Ana Júlia, se você não for comigo, você vai ficar aqui. Sinta aqui. Você vai embora de Uber sozinha. Sinta aqui, Letícia. Não, Ana Júlia. Letícia, não, barraco não. Não, barraco não. Meu, barraco não. O que que é isso? O que que é isso? O que que você tá fazendo aqui com ela ainda? Letícia vai te fazer barraco, né? O que que é que tá... Calma, moleque. Calma, caramba. O que que é isso que tá acontecendo aqui? Por que você não me avisou que você tá indo pra cá? Não, eu vou sempre explicar. Não vai... Não, calma. É, explica. Explica. Ai, e daí o pessoal? É gente, gente como nós, caramba. O que que você tá fazendo aqui? Meu, eu tô só... O que que você tá fazendo aqui? Eu só trouxe bem. Calma, calma. Deixa eu explicar, ó. A Stephanie, alguns problemas... Ah, nossa. Agora vai meter... Essa desculpa pra mim? Não, Ana Júlia. Ana Júlia. Letícia, calma. Depois desce de novo. Não, de novo. Ah, não. Stephanie, Stephanie. Stephanie, você não tá entendendo nada. E daí? É um shopping comum. E daí? É pessoa comum. É público. Eu peguei e chamei. Não tem conversado com a gente. Ah, então beleza. Relava o cabelinho. É bem normal ficar abraçadinho. Eu tava funcionando. Eu vim rolar. Com certeza, velho. Eu queria saber o que você tava fazendo. Eu vim aqui resolver de última hora com a mãe da Ana Júlia, que a Ana Júlia falou pra fazer algumas coisas aqui no shopping e eu vim. A Ana Júlia vai dormir em casa e a gente acabou vindo pra cá pra resolver as coisas. A gente queria comer um lanche e vocês estão aqui conversando. Tipo, do nada. Do nada. Vocês estão aqui conversando. É, conversando. Ah, conversando dando em cima. Stephanie. Eu mexi no cabelo e mexi um negócio aqui. Nossa, que desculpa. Eu fui a perrapada que você deu. O referente. Ana Júlia. Calma, Leia. Não. Para de falar assim. Para de falar assim. Não sou criança e não falo assim, cara. Só que eu sou madura. Ah, cigara. Para, Leia. Calma, calma. Para, meu. E outra coisa, Letícia. Se eu quisesse alguma coisa pro meu, eu já teria tido, né? Porque... Ah, depois daquele dia eu não sei não, hein. Você acha que se eu fosse fazer alguma cagada, eu vim no shopping, né? Com certeza. Ah, não sei, né? Você é burro desse jeito. Parece que é. Nossa, meu. Ele foi um puta babaca. Vai se fuder. Nossa, um merda de moleque. Sem briga. Não, pior que eu sinto alguma coisa. Eu não... Nem sei se eu vou... Ah, fechou aqui. Tá fechada? Meu. Ele é um idiota. Eu quero sair daqui. Eu não quero mais ficar aqui, não. Vamos lá pra fora, porque, meu Deus. Você até perdi a vontade de comer. Meu, eu perdi a vontade total de comer. Eu queria comer um lanche. De boa. Mas depois que eu vi aquilo, Ana Júlia... Eu perdi a vontade. Depois que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Porque eu tenho certeza que se eu estivesse no mesmo lugar que você, eu também ficaria. Imagina, você ia, tipo, curtir uma pessoa. De nada, se a pessoa faz isso. Não, eu também ficaria assim. Ah, agora vai vir falar comigo? O que você quer? O que você quer? Espera aí. Vamos conversar nós dois aqui. O quê? Lê, você já tem maturidade o suficiente pra tudo isso que tá acontecendo, velho. Ah. Não, mas se... Não, beleza. Tá, deixa eu... Então, espera. Se coloca no meu lugar. Se coloca no meu lugar. Isso que eu ia falar agora. Você sabe que eu não gosto dela. Eu não suporto. Eu não suporto. Deixa eu explicar. Não, não vai explicar. O que você... Não, beleza. Se coloca no meu lugar. Você sabe que eu não gosto de você. Eu não gosto de mim porque eu amo. Por vários motivos que você fez com o Vini, meu. Eu não gosto de mim porque eu amo. E você tá com ela ainda, tipo, vocês tão conversando. Ai, desculpa. Ele é meu amigo e amigo dos meus amigos. Não, calma, Lê, calma. Ah, não, velho. O que você quer falar comigo? O que você quer falar comigo? Eu quero falar pra você. Boa sorte, obrigada, viu? Vini, o que você fez foi muito... Nossa, que não dá essa caixa na sua cabeça, mano. Espera, mano. Vem aqui, vem aqui. Não, Júlio. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. O que foi? Fala logo, meu Deus. Eu quero ir embora já. Já deu meu horário. Calma, você tá parecendo uma louca. Mano, eu jamais faria algo, tipo, algo pilantragem com você. Ah, tô vendo. Nossa, velho. Eu não consigo conversar. Não, beleza. Você coloca no meu lugar. Imagina eu vendo essa cena. Não, eu não falei. Imagina eu no seu lugar. Tá. Agora, você espera eu falar. Ah, não. Vamos fingir que... Ana, Júlia, vamos embora. Não tem que explicar. Não tem que explicar. Ana, vamos. Vamos pedir Uber. Não. Nossa, velho. Juro. Ana, Júlia, vamos embora. Vamos. Para de satisfear, velho. Para de ser babaca, amor, também. Nossa, velho. Nossa, a gente até esqueceu de comprar o... As coisas que o senhor me pediu. Ai, que saco. Que arroga. Não, não. Não, não. Não, não. Sem briga, vamos embora. É melhor. Sim, vamos. É. Pede Uber aqui. Pede Uber aí, já. Gente, eu fiquei meio assim porque... Eu não gosto muito da Stephanie. A Stephanie, ela sabe disso. Eu já falei pra ela isso. Tipo, na cara dela. Eu já falei pra ela que eu não gosto da cara dela. Eu não suporto aquela menina. Tipo assim. Nossa, ela é insuportável comigo. Ela quer dar em cima dela. Ela quer ficar com ele. Quer roubar tudo. Literalmente. Tipo, nem precisa nem sentar, né? Porque meu ex agora é meu amigo, né? Porque a gente não tem nada, né? É isso. Mas enfim, gente. Ah, mas melhor não é isso. Sem briga nenhuma. Ah, melhor. Mas enfim, gente. É isso. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, mas... Nem era o foco mesmo. Nem era o foco esse vídeo, mas tá bom. É isso, gente. Valeu. Fui. Fui.